Dura derrota para o Brasil. Hugo Calderano perdeu nas semifinais do tênis de mesa para o sueco Truss Morgard e vai disputar o bronze. O carioca começou bem a partida e abriu 10x4 no primeiro set, mas tomou a virada com oito pontos seguidos do sueco e demorou para se recuperar do baque. O jogo continuou equilibrado, mas com o brasileiro quase sempre atrás no placar. No final, Morgard levou a melhor e selou a vitória no sexto set. A partida terminou com parciais de 12x10, 16x14, 7x11, 11x7, 10x12 e 11x8, que demonstram o equilíbrio entre os dois competidores. A disputa pelo bronze vai ser contra o francês Félix Lebrun, derrotado na outra semifinal pelo chinês Fang Geddon. Caso vença, Hugo vai entrar para a história como o primeiro não-europeu ou não-asiático a subir no pódio no tênis de mesa dos Jogos Olímpicos. A semifinal já é o melhor resultado brasileiro na competição. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti